O Vivi, agora eu vou abusar de você na coisa no quesito da harmonização, né? Vamos lá! Nós temos aqui um Blanc de Noir Trocken, nós temos um Riesling Trocken também e o Spets Bugunda, que é o Pinot Noir, também Trocken. Você me conta, você teve alguma experiência interessante de harmonização com esses vinhos? Começando com o Blanc de Noir, eu achei incrível a harmonização dele com comidas árabes. Me diga, esses babaganuches, o homus, que são bem temperados, né? Exatamente, por isso que é um vinho que ele segura todos esses temperos. Olha, que bom saber isso aí. Você pode comer tudo misturado e usar um vinho só que ele vai super bem. É porque essa comida é meio desafiadora. Exatamente. Eu fiz uma vez com o Kibe, o Kibe ficou bom com o Pinot Noir, você sabia? Ficou muito bom com o Pinot Noir. Fica uma delícia também. É bom saber, hein? E o Blanc de Noir acaba segurando os outros temperos lá também. Com essa acidez que ele deve ter, altíssima, né? As acidez, as especiarias que ele traz junto. É, bárbaro. Boa, bom saber. Vê se vale super a pena ver com o Idaro. E o Riesling? O Riesling vale a pena fazer uma harmonização inusitada. Isso a gente faz muito, na minha casa inclusive. De pegar um... pode ser picanha, fraldinha, né? Essas carnes de churrasco. E salgar elas com... sal com limão, que dá pra comprar já pronto, né? O sal grosso com limão. Então só tempera com isso, coloca na grelha e experimenta com esse Riesling. É mesmo? A mineralidade dele, porque esse que justamente é o terroir dele, né? O solo dele é de calcário. Tá. Então ele vai harmonizar super bem com essa mineralidade que vem desse solo de calcário com o sal. Genial, olha aí. Esse eu vou esmentar, hein? E por outro lado, a acidez do Riesling vai limpar a boca, que é uma carne um pouco mais gordurosa já, né? Tá. Então vai limpar a sua boca pro próximo paladar. Dá uma sensação incrível. Ainda mais aqui que hora e meia a gente tem 35 graus na praia. Não, é inusitado, né? Quem é que pensa num Riesling pra comer com uma carne... Interessante. Vale a pena, vale a pena. Boa ideia, vamos ver. E o Pinot Noir? E o Pinot Noir, esse Pinot Noir especificamente, ele tá muito bacana pra harmonizar, por exemplo, com risoto de funghi, risoto de queijo com tomate seco vai muito bem também, manjericão. Tá. Aí se a gente for por um outro lado, na Alemanha, eles comem muito pato, ganso, etc. Quem gosta de pato é o melhor vinho pra isso. Eu concordo. Pinot Noir e pato são um casamento perfeito. Impressionante, não vai ser diferente com esse, né? Não, esse daqui realmente tá muito bom pra isso, né? E aí tem algumas outras harmonizações que valem a pena experimentar também, até um pouquinho com sobremesas que não sejam tão doces a base de fruta vermelha. Tá. Ah, é? Também vale a pena provar. Olha que interessante, não pode ser muito doce. Não pode ser muito doce, porque senão acaba atrapalhando o vinho. É que no Brasil tudo é muito doce, né? É, infelizmente. Acaba atrapalhando um pouco a harmonização. Mas tipo uma torta de morango que tenha pouco açúcar. Que tenha pouco açúcar ou alguma coisa que... Vai ficar bom com esse... Sim, ou alguma coisa com as frutas vermelhas que dá pra comprar congelado hoje em dia, né? É verdade. De não usar tanto açúcar nessa calda, vai ficar maravilhoso. Claro. Olha aí, gente, boas dicas de harmonização aqui com três vinhos excepcionais, biodinâmicos, lá da Weinkeller, hein? Olha lá. Saúde!